Glamour, grife, tudo que ela quer e merece Chama a gangue, não esquece, noite de baile é que fervir Glamour, grife, tudo que ela quer e merece Chama a gangue, não esquece, noite de baile é que fervir Style de favelada e conquista, pisa de Carmen, Nike ou Melissa É tudo caro, pago à vista, corta vento com a listra refletiva Uh, ela é só nojo, ela é só nojo Trajando Nike com matinho ao pescoço Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não questione minhas decisões Cada um sabe o peso que carrega, então não julgue quem traz soluções Venho de onde você não imagina, não subestime a menina tranquila Só observe, tenho boa mira, maldade enxergo o quilômetro à vista Glamour, grife, tudo que ela quer e merece Chama a gangue, não esquece, noite de baile é que fervir Glamour, grife, tudo que ela quer e merece Chama a gangue, não esquece, noite de baile é que fervir Ok, ok Me chame Lady Boys, ma niggas querem meu glóris Empresária de Michael Kors, fatura no mônico a voz Gosto autêntico, arrepia, no time simpatifaria No trabalho ser bem sucedida, foco pra vencer e mudar de vida Sair do país, feras nas maldivas, gastar uma lote de mil todo dia Trazer melhoria pra minha família, merece brincar, quem falou não desista Nunca foi sorte, sorte É força de vontade, isso não é de hoje Hoje E eu tô à vontade Nunca foi sorte, sorte É força de vontade, isso não é de hoje Hoje E eu tô à vontade Glamour, grife, tudo que ela quer e merece Chama a gangue, não esquece, noite de baile é que fervir Glamour, grifi, tudo que ela quer e merece Chama alguém que não esquece, noite de baile é que ferve Glamour, grifi, tudo que ela quer e merece Chama alguém que não esquece, noite de baile é que ferve Noite de baile é que ferve